Drongo! E na história de hoje... Aduide! Jaca Torta! Tudo começou depois que o Mongo tinha sido transformado em gigante pela bruxa. Mas no final, ela o perdoou e fez uma poção para diminuir o Mongo ao tamanho normal. Aduide! Mongo voltou ao normal! Uhul! Mongo! Tô com sede! Tem suco em casa? Não tem, Drongo! Tem sim! Achei esse aqui! Você quer tudo pra você, guloso! Drongo! Isso não é pra tomar! Agora é meu, seu guloso! Não, Drongo! Oh, não! Drongo tomou a poção de diminuir! Aduide! Cama elástica! Jaca Torta você, Drongo! Agora precisamos dar o jeito da bruxa aceitar e voltar você pro tamanho normal! E ela não vai gostar nada, nada! E ela não vai gostar nada, nada! Drongo! Volta aqui! Aduide Silver! Volta aqui, Drongo! Volta aqui, Drongo! Aff! Que canseira! e não vai gostar! O Homem Rui! Ahahahah! Oh Homem Rui! Olhe só o que temos aqui! Acho que já tenho o que dar pros peixes comerem hoje! Ahahahah! Drongo! Drongo! Cadê você? Mongo! Mongo! Eu tô aqui! Me salva! Jaca Torta! O Drongo está em perigo! Mais rápido, Cebose, Sr. Sansa! O Drongo está em perigo! Me deu uma vontade de bater palmas agora! Nem vem, caçador! Parabéns pra você! Nessa data querida! Ai! 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 Poucas felicidades! Muito dura esta vida! Adelie, vai queirla! Uhul! Te peguei, Drongo! Mongo! Vamos embora, Drongo! Corre, Drongo! Afundo! Jaca Torta! Jaca Torta, Drongo! Olha só o que sua doideira fez! Aduide! Doideira! Está tudo sujo! Vou te levar pra tomar banho! Vai, toma banho! Banho não! Drongo! Aduide! Drongo! Ah, banho não! Jaca Torta! Essa água chuja! Mongo, me ajuda! Jaca Torta você, Drongo! Eu que não vou entrar aí nessa sujeira! Mongo, não me abandone! Afi! Mongo, me salvou! Mongo, me salvou! Pronto, agora está limpinho! Aduide! Deixa eu secar você e... Mongo! Eu te pego, Mongo! Ixi! O álbum de figurinhas do Mongo e Drongo você encontra no site da Cromo e também em todas as bancas! Obrigado.